Música Hoje eu estou na 067 Vinhos e está tendo o lançamento do vinho chamado Ritos. E eu estou com a Gabriela e eu quero entender o porquê desse nome. O porquê desse nome é bem simbólico e na verdade para mim era muito óbvio. Nós estávamos vivendo um momento pós pandemia, um momento da pandemia que ficou todo mundo longe, distante, sem praticar os rituais de casa, de se encontrar no final de semana, de fazer aquele churrasco, de jantar com a família, olhar nos olhos, brindar. Então Ritos é um nome que para mim fazia muito sentido, porque afinal Ritos é a comunicação não verbal, é a comunicação não falada. Então eu tinha certeza que ia ser o nome do meu vinho, do meu vinho autoral da 067. E como que surgiu essa ideia? Foi na pandemia? Como que foi essa ideia de criar um vinho? Na verdade foi pós pandemia, a gente já tinha idealizado alguns trabalhos, junto com algumas colabes, que eram vinícolas diferentes, micro lotes, vinícolas brasileiras, que é o nosso forte aqui na 067. E a gente decidiu criar um vinho que tivesse a minha identidade e que eu gostasse de tomar. E aí você falou que esse vinho tem um pouco da sua personalidade. O que seria essa personalidade? A personalidade eu acho que buscadora, curiosa, interessada em saber a verdade e principalmente, assim, aproveitando a vida. O Alan, proprietário da 067 Vinhos, vai me contar um pouco de como é ter um vinho criado pela sua esposa. Bom, é um momento que eu esperei muito. A Gabi é uma estudiosa, ela é intelectual, eu admiro ela absurdamente, me ensina todos os dias, muito, 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 muito do que das minhas estratégias hoje, da minha forma de fazer negócio, de me relacionar, conforme os estudos que ela trouxe, né? Para o nosso relacionamento, para a nossa família, os valores dela. Então, ela lançar e idealizar um vinho com o jeitinho dela, com as coisas que para ela são as mais importantes, para mim, eu me sinto como um pilar de sustentação. Sempre falo que ao lado de uma grande mulher tem um grande homem, né? Me sinto esse grande homem, do lado dela, que é uma gigante e me sinto lisonjeado. Eu acho que é um exemplo, uma inspiração para que as mulheres também se movimentem cada vez mais, né? Nos negócios, não tenham medo, né? Sigam o coração, porque é isso que ela faz. Ela simplesmente segue o coração. E eu conversei com ela, ela falou para mim que o vinho tem um pouco da personalidade dela, né? E o que você acha disso? Bom, esse vinho tem algumas notas metálicas, tem algumas notas de frutas maduras. Eu acho que isso tem tudo a ver com a Gabriela, né? Ela é uma jovem, metálica, um metal jovem. E também tem as notas secundárias de um amadurecimento absurdo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que é a representação de toda a consciência da Gabriela, né? Nesse vinho maravilhoso, eu acho extraordinário. Inclusive, estou degustando agora. Então, esse vinho foi o casamento realmente perfeito entre vocês dois, não é mesmo? Com certeza, esse vinho celebra uma nova fase, talvez a mais importante, né? Da nossa maturidade de relacionamento. O sommelier Jonas, da 067 Vinhos, vai explicar um pouco sobre o Ritus, o novo vinho que está sendo lançado hoje. Exatamente. O vinho Ritus, ele realmente remete à questão do rito, né? Porque está se perdendo, infelizmente. Eu acho que a missão dele é resgatar isso, é fazer com que a gente traga para a nossa mesa de conversas o que é, de fato, o rito da boa mesa, da conversa. E, obviamente, que isso não tem limites, porque você pode consultar a história, enfim. Mas, falando do Ritus, o Gran Reserva da 067 Vinhos é um vinho perfeito, um vinho com ova cirrá cultivada em Minas Gerais, né? Que é a terra do café, em meio à lavoura de café. Isso é interessante porque o vinho traz essas notas de café, notas de tudo que está em volta da videira, onde ela está sendo cultivada. E ele tem 18 meses em barricas de carvalho francês novas, né? Isso é interessante porque barricas novas? Porque existem vinhos que são envelhecidos em barricas já usadas. Então, a interferência da barrica no vinho, se a barrica já é usada, é um pouco menor. No caso do Ritus, a intensidade da madeira é grande, porém, como a uva tem muita estrutura, faz com que o vinho não perca a fruta. Então, o vinho fica rico em aromas frutados e aromas que nós chamamos terciários. São aromas que remetem bastante à madeira, a defumado, ao café tostado, a couro, caixa de charutos, a folha de fumo. Então, é um vinho bastante complexo, agradável e que não para de evoluir na garrafa e também na taça. Perfeito para harmonizar com carnes grelhadas em geral, mas a minha dica favorita é uma costelinha suína ao molho agridoce. E por que não aquele molho chamado barbecue? Fica muito bom esse agridoce. Então, fica a dica aí para você provar o Ritus com essa harmonização de costelinha barbecue. E sem problema nenhum a batatas fritas também, tá? Porque vinho não existe preconceito. O vinho harmoniza com aquilo que você gosta. E eu vi que a uva se adapta muito bem nas regiões quentes. É isso? É, a cirrá é muito versátil. Ela dá muito resultado positivo em regiões quentes. Isso na França, o Vale do Rony, tá bastante quente, né? Então, é interessante isso. É interessante entender que a cirrá, ela se modela, ela se adapta. Ela dá super certo na França, super certo na Austrália, onde produz lá o que eles chamam de chirras. Mudou um pouquinho a grafia. Existe uma lenda, contando bem rapidinho, que quando a Austrália foi descoberta, os ingleses saíram da Inglaterra, passaram pela França e ao comprar algumas uvas, escreveram chirras ao invés de cirrá. E quando eles foram plantando na Austrália, criou-se essa nomenclatura de chirras. Hoje vai um pouco além disso, hoje é um estilo diferente de cirrá. Quando você fala e lê num rótulo chirras com Z, termina com Z, já significa um vinho mais moderno, do novo mundo. E quando você lê cirrá, já traz uma pegada do vinho mais europeu, mais clássico. É o caso do Ritus. É cirrá, porque traz essa proposta muito parecida com o vinho francês, né? O cirrá da França, o cirrá do Vale do Rhone, o Hermitage, como diz o Murilo Albuquerque, proprietário aqui da Estrada Real, que é a vinícola que faz o Ritus. E aí